Capoeira, cantada pelo Nourinho Abre, chegou o Cacilicuca Sou menino pequenino, mas sou um cabra direito Se alguém fica comigo, tome dentro que eu compreendo E pra gente ganha mundo, não sou qualquer que vai jogar Eu vou amassar os de olhos no alto da sinagoga Na cabeça da sua poeira, não há outro na rasteira Quando eu abaixo a peroba, amasso qualquer caseira E pra gente ganha mundo, não sou qualquer que vai jogar Eu vou amassar os de olhos no alto da sinagoga Já pergulhei a sardinha na pança de três pipões Quando as pipas estirraram, enchiam quatro caixões E pra gente ganha mundo, não sou qualquer que vai jogar Que eu vou amassar os de olhos no alto da sinagoga Vai pra lá, não se corte que você é rica Por causa de uma menina que um arreganho me fez Eu fui matar meus defeitos uma noite no dia três E pra gente ganha mundo, não sou qualquer que vai jogar Eu vou amassar os de olhos no alto da sinagoga Mandiga de sapo seco Mandiga de sapo seco Seu sangro qualquer que venha Que mato no sorrisado E se há colocada na regra Pra um florente bem melado E pra gente ganha mundo, não sou qualquer que vai jogar Eu vou amassar os de olhos no alto da sinagoga Aí sobra balanço Sou lindo pequeno, mas sou só brasileiro Se alguém fica comigo Tome dentro do seu conceito Pra gente ganha mundo, não sou qualquer que vai jogar Que eu vou amassar os de olhos no alto da sinagoga Vem pra boca, compadre Aí sobra Comigo é nosso